Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. O Instituto Médio Politécnico de Kilimane graduou este sábado cerca de 240 novos técnicos nas áreas de enfermagem geral, medicina geral, nutrição, construção civil, hidráulica, eletricidade e agropecuária que vinham frequentando estes cursos há três anos. Alguns graduados que falaram a nossa reportagem dizem estar ansiosos para entrar no mercado de emprego. Passados estes anos de formação, que consideraram de dura, mas que terá valido a pena. Embora reconheçam a dureza do mercado, os graduados do IMPQ apostam no autoemprego como uma das soluções para comatar a falta de emprego. Uma vez que o mercado de emprego está agressivo, com o meu curso... Tendo assim em conta com tudo o que eu aprendi durante o tempo, três anos, por muito tempo de formação, sem emprego eu tenho a opção de fazer o meu autoemprego. Com a formação que eu tenho, sou capaz de fazer isso. O mercado de emprego sabe sim que está agressivo, sim, mas a expectativa é essa, né? Saber fazer e ter esperança que tudo vai dar certo. Pedimos ao governo, quanto mais vagas abrirem, nós pensamos a se candidatar, seja nos distritos ou sítios urbanos, onde houver postos de emprego. Na euforia da graduação, sendo ela a primeira, a direção do IMPQ mostra satisfeita e até olha o futuro com esperança. Por isso, garantiu o diretor-geral que a sua instituição vai continuar a formar, sobretudo técnicos de saúde, para tirar a província da posição que se encontra no que concerna a desnutrição crônica. De referir que este é o primeiro grupo de técnicos que o IMPQ gradua, visto que o mesmo começou a lecionar há cerca de cinco anos.